Segura! 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 Galerinha do YouTube, gente, vamos abraçar o vaqueiro. Olha, gente, só falar pra vocês, hoje estou aqui na capital do Rio Grande do Norte, na cidade de Barcelona, e os homens estourados. Vocês viram os shots aí da traída grande? Isso mesmo, a traída está ali ainda na mão do Cristiano ali, ó. E ele já está falando que tem mais aqui, ó. Vocês do YouTube, dê essa força aí, segue a gente pra fortalecer, porque dá trabalho pra fazer. Gente, olha lá, eles estão falando que ali tem mais traíra ali, ó. Vamos lá, ó. Ó, Giliard, tá doido? Vai, Giliard, vai, Giliard. Vai lá, Giliard, devagarzinho, devagarzinho. Ele vai tentar pegar essa traída aqui, ó. Se pegar, nós vamos mostrar pra vocês. Ela correu pra ali, uma, Giliard, ó. Uma correu pra ali, ó. Até que eu estou vendo novinha. Correu, Giliard, eu vi ela correndo. Ela está ali, do lado ali, ó. Ela está ali, ela foi pra ali, ó. Ela foi pra ali, Giliard, ó. Ela foi pra ali, ó. Aqui, meu irmão, ó. Por aqui, por aqui, por aqui, ó. Por aqui. Vem cá, meu irmão. Na aloca ali você pega ela, meu irmão. Vem cá. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Vai lá, Cristiano. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, Giliard. Vai lá. Vai lá. Cuida, cuida que é sucesso. Chama, seu querido homem da mata. Olha lá, ó. Cristiano Martins. Pega e pega e mostra pro Brasil o mundo, que agora vai pro YouTube, hein. Agora vai pro YouTube. Seu querido, o senhor está de parabéns. Eles me trouxeram esse lugar maravilhoso. Olha lá. Passou. Passou? Eita. Os homens são preparados. São atestados e aprovados. Chega fazendo bonito dentro da natureza dessa. Olha pra tu ver. O homem está ali, ó. Tá vendo? Cuida. Cuida que é sucesso. Olha lá, ó. Chama. Passou outra aqui, passou outra aqui, ó. Olha lá, olha lá. Pegou. Pegou. Oi. Oi. Cadê? Aqui, ó. Eita, mano. Chama. Vai caindo na água. Vai caindo na água. Eita. Ai, cai. Meu Deus. Quase caindo na água. Meu Deus do céu. Outra. Eita, nós. E, rapaz. Cadê a outra, outra? Seu querido, é sucesso, meu filho. Rapaz. Segue pra fortalecer, gente. Deixa aí um like. Só na minha mão de novo. Se inscreva no canal, que é o mais importante pra fortalecer a gente andar três dias de carro. Pra valer a pena. Eiii. Olha lá, olha lá, olha lá. Passa aqui, passa aqui. Lá, 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 lá. Outra. Meu filho. Tu é estourado. Pega a bitelando. Pega a bitelando pra mostrar pro povo. Chama que o Cristiano é estourado pra esse Brasil e o mundo. Olha. Comenta, compartilha e siga a gente aí, viu? Aqui é assim, ó. Olha lá. Olha aí, ó. Chama, meu filho, que é sucesso. Tá vivo ou não tá vivo? Tá vivo, vivo, vivo. Chama. Se morena aí, igual um jacaré. Viu? Segura. Segura. Vai caí. Vai embora, vai embora. Eita. Foi quase embora. Guilherme. Agradeço o pessoal do YouTube. Eu peço com todo carinho que você ajude aí meu irmão Gil Santos Vaqueiro da Bahia, que ele saiu lá da Bahia. Dois mil e duzentos quilômetros. Três dias. Do Rio Grande do Nosso. Três dias de carro. Três dias de carro. Uhum. Pra fazer esse conteúdo aqui com a gente. Eu peço com todo carinho, com todo amor que vocês venham compartilhar o vídeo, meu irmão. Deixa o likezinho aí. Valeu, meu povo lindo. Obrigado pelo carinho. Valeu, Cristiano Martins. Obrigado pelo carinho. E a pescaria tá assim. Já pegamos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Chama que é sucesso. Olha o tamanho desse. Mostra aí, Cristiano. Vai ficar na capa. Vai ficar na capa, Cristiano. Mostra. Pronto. Chama que é sucesso. Pegado de mão, viu? Nós não temos madeira. Pegado de mão, viu? Na mão, graças a Deus. Seu querido, um grande abraço a todos de São Tomé, Rio Grande do Norte. Peço o pessoal pra seguir o Vaqueiro lá no YouTube. Pode seguir, Gilson. Vaqueiro que é aprovado, detestado e faz bonito aqui do Rio Grande do Norte. Sua passagem daqui vai ficar na história, na lembrança. Obrigado, seu querido, pelo carinho. Valeu, gente. Tchau, obrigado.